Mas é um vídeo mais doido! Mas é um vídeo mais doido! Bora! Se é que essa compra vai voltar, mas vamos! Hein, Lucas? Briefing, ó. Sai reto por aqui, ó. Passou a direita. Pra lá? Oui, oui. Como você morre. É um vídeo mais doido! Porque eu tenho uma coragem na cidade, até lá. Mais é um vídeo mais doido. E esse vídeo mais doido seu vídeo. Eu tenho um vídeo mais doito, mas tem mais no tempo para vocês. Eu tenho um vídeo mais doido que ele sejuste em casa. É que você me sente? E é assim. Tchau Tchau